Criatividade, artes manuais, ideias transformadoras, inovação. Começa agora o programa Ateliê de Negócios. Eu sou Camila Xavier e hoje você vai conhecer a história da Fabiana Seabra, que decidiu empreender no mercado de acessórios para crianças e criou a Chiquinha Chique. Quem também participa do programa é a Gisele Flauzino, que é gestora empresarial. Mas antes, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Chiquinha Chique. Confira! Meu nome é Fabiana Seabra dos Anjos, tenho 43 anos e iniciei nesse mundo mágico de artesanato na pandemia. A Chiquinha Chique começou no ano de 2020. Em julho de 2020. Através de uma visita que eu recebi, não esperava, era uma amiga, estava com a sua filha. E eu sempre achei assim, que criança, sendo menina, tem que andar enfeitada, tem que estar com laço, tem que ter babado, tem que ter cor de rosa. Porque eu acho que é uma forma de você ver, olha que gracinha, está com óculos, está enfeitada. E aí, nessa época, eu não estava trabalhando, estava afastada da escola, tudo fechado, pandemia. E foi através de uma visita que eu achei muito linda, como estava a filha dessa minha colega. Assim, um adereço que estava na cabecinha dela, que para mim fez toda a diferença, porque chamou a atenção para mim. E aí foi aonde a gente conversando, ela com vergonha, porque, ah, eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de fazer para as pessoas verem meu trabalho. Eu falei, vergonha de você expor o seu produto, vergonha de ganhar dinheiro, peraí, eu te ajudo, vamos lá. E aí ela saiu de casa mais entusiasmada, com isso, ela chegou a me perguntar, me ligou depois que chegou na casa dela, falou, nossa, eu fiquei muito feliz pelo que você me falou, você está me colocando para cima, tudo. Ela, o que você acha da gente começar juntas? E por não estar fazendo nada, né, estar quieta em casa, e eu pensei, por que não? Só que eu não parei para pensar como seria, como é que eu iria fazer, porque eu não sabia fazer nada. E eu falei, peraí, acho que primeiramente eu preciso, eu me encantei, na verdade, primeiramente eu preciso estudar. Eu preciso saber por onde começar, o que eu tenho que fazer, qual a linha que tem que comprar, qual o tipo de fita que tem que ser usada, quais são os materiais necessários, até para poder não comprar coisa a mais, que não tem necessidade, até então, estava ali no momento iniciante. E aí, comecei fazendo os cursos, e aquilo ali foi me dando gás, foi me deixando mais curiosa, de querer saber como que seria, e aí produzir a minha primeira peça, e aí foi me dando mais vontade e mais curiosidade de produzir e aprender outros tipos de modelo, outras peças, assim como tiaras, laços, a questão de pulseiras, aí veio também o kit praia, né, verão, muitas clientes, aí começaram a surgir as clientes, comecei a expandir para a família, e aí também para as amigas mais próximas, aí veio o boca a boca, porque a amiga contou para a prima, que contou para a vizinha, e assim as pessoas começaram a me procurar. A Chiquinha Fique pra mim hoje é como um filho, é a filha que eu não tenho, é a menina dos meus olhos, e assim, é onde eu coloco toda a minha energia, é onde eu coloco todo o meu conhecimento, é onde eu coloco toda a minha confiança, toda a minha dedicação, todo o meu amor por cada peça produzida, sabe, por cada conhecimento, por cada estudo feito, para poder estar chegando com novidades para as minhas clientes, né, tudo sendo feito com muito amor, com muito cuidado. Eu dei início, né, aquela coisa assim de, por onde eu vou começar, como que eu vou fazer, eu não sei fazer laço, não sei para que lado inicia, como começa, o que comprar, e aí eu fui buscando mesmo na internet, redes sociais, e procurei, né, até porque era época de pandemia, não tinha nada presencial, e foi através da internet que eu me inscrevi num curso, o curso era online, e aí eu fui descobrindo e fui fazendo passo a passo de cada laço, cada modelo, de como fazia tiara, até mesmo quais materiais comprar inicialmente, e assim, fui criando, fiz meu primeiro laço, fiquei super mega feliz, eu falei, ah, eu dou conta. Então, assim, eu vejo que quando tem dedicação, tem amor, sabe, tem uma entrega, tem um comprometimento, não tem como dar errado. Os produtos infantis, eu amo criança, eu amo esse universo infantil, tanto que eu trabalhava em escola com criança. E, embora eu seja mãe de dois meninos, assim, brinquei de boneca por muito tempo na minha vida, e foi através, assim, foi uma descoberta. Eu imaginava assim, eu pensava, ah, eu tenho vontade de ter loja, aquela coisa de criança, vou, quero ter loja de roupa, ah, eu quero ter loja de artigos de festas, pra poder a gente estar sempre ali trabalhando com pessoas, e é o que eu gosto. E aí, foi através dessa conversa com essa minha amiga, essa visita que acabou me despertando, coisa que eu jamais esperava que um dia eu estaria fazendo laços. E foi, assim, paixão, amor à primeira vista mesmo. Não me vejo mais sem a Chiquinha Chique. Os primeiros laços, até chegar o meu primeiro pedido, eu fiz alguns até pra poder aprender, né, uma vez que eu não tive um curso presencial, né, época de pandemia, bem complicado. Então, assim, foram cursos online, os primeiros que eu fiz, e através desses cursos desenvolvi algumas peças, onde eu acabei presenteando a filha de uma amiga, a priminha, a sobrinha de uma amiga, afiliada, né, assim, das pessoas ao meu redor, até pra poderes conhecerem o meu trabalho. E aí, eu, assim, tava levando, né, levava, falava, pedia pros amigos me ajudar na divulgação da marca, na divulgação do meu trabalho, até pras pessoas saberem, porque ninguém imaginava, Fabiana fazendo laço, ninguém imaginava. É como eu falei, jamais imaginei que um dia eu estaria colocando um botão numa camisa. E hoje eu faço laços. E foi através dessas amigas, através do Boca a Boca, que, assim, eu tive uma... Fui surpreendida com uma mega encomenda, bastante grande, foram em torno de 700 peças, unidades, que, pra minha surpresa, foi pras Maldivas. Então, a Chiquinha Chique, ela tá nas Maldivas. Então, recebi essa encomenda gigante pra ser colocada em um resort, justamente pra poder atender o público infantil. Em questão das vendas online, eu tô iniciando agora, né, porque até então era através dos grupos, né, do WhatsApp, grupos de amigos, os grupos que, pouco a pouco, eu fui levando em salões, mesmo que eu frequento, lojas que eu frequento, né, então, assim, algumas já tenho até parceria, onde hoje já existem, é... existem produtos da Chiquinha Chique no estabelecimento. E, em relação a essas vendas online, eu vou tá iniciando agora. Já tô criando, né, tem um catálogo, ele é pelo WhatsApp, mas já tô criando o catálogo, justamente pra tá colocando, fazendo um site. Porque até então era só rede social. Então, eu já vejo a necessidade de ter meu próprio site e pras pessoas, né, atender ao público e por todo o Brasil, por todo o mundo, pra poder tá... alcançando essas pessoas, né, os produtos da Chiquinha. A minha rotina aqui na Chiquinha, ela é de segunda a sexta, né, eu inicio das nove até as dezoito horas. Mas, assim, do que for necessário, dependendo do produto que eu preciso desenvolver, às vezes eu tô estudando, né, fazendo algum curso, eu vou ficando um pouco mais. E se tiver necessidade de trabalhar final de semana, eu tô aqui também. Então, assim, não tem um período certo. O certo eu sei que é das nove às dezoito. Mas se precisar ficar mais, é a minha paixão. Às vezes eu falo assim, gente, dá vontade de nem ir embora. O virar de chave da Chiquinha pra poder eu tá abrindo a minha empresa, né, e sair de dentro de casa, foi a questão do aumento dos pedidos. Né, a questão de... de me profissionalizar, de realmente me tornar uma empresa. É como eu falei, pra mim a Chiquinha é um sonho, e eu vejo que é um sonho, assim, que eu tô concretizando a cada dia, a cada degrau. Foi a necessidade mesmo, de fazer... desenvolver as peças, pedido grande, pedido pra empresas, a questão de precisar emitir nota fiscal. E aí eu vi a questão, né, a necessidade, o quão grande tava sendo já de eu tá me tornando o meio. E assim eu iniciei e abri a minha empresa. A realização de tá na produção de laços foram os cursos, os cursos online, né, que na época que me capacitou, pra poder eu tá desenvolvendo. E assim, engraçado que ao passar do tempo, a Chiquinha fez três anos, e ao passar do tempo a gente vai vendo, né, como que a gente vai através dos estudos, através dos conhecimentos, a gente vai aprimorando, e vai vendo e vai fazendo com que a peça vá ficando melhor, o laço vai ficando mais bonito. Então assim, eu vejo hoje a diferença do meu primeiro laço, hoje pro laço que eu desenvolvo. Assim, o quão grande e quão importante é a questão da gente tá buscando esse conhecimento. Eu sonho em ter outros produtos, não só nessa área de laços, né, tiaras, pulseiras, kit praia. Pouco a pouco eu tô aumentando a questão, assim, de produtos que eu trabalho. Mas ainda quero chegar, assim, numa loja infantil e ter de tudo um pouco, seja roupa, acessórios também pra infantil masculino, entendeu? Eu quero trabalhar com diversas coisas, não só ficar nessa área de acessórios, mas trabalhar também com roupas também. Os meus fornecedores, eles são tanto aqui de Brasília como de fora. Minas, tem de São Paulo, então assim, vai muito da onde, o tipo de produto que eu preciso. Porque nem sempre eu encontro aqui em Brasília, né, então acabo precisando ir em busca, assim, atrás do que eu preciso, assim, do material a ser usado pra determinada peça, pra determinado produto, eu acabo buscando também em outros estados. Mas eu tenho fornecedores aqui também em Brasília. As dificuldades como empreendedora, elas existem, né? Não tem como. E, assim, é a questão do aluguel, né, porque no meu espaço, até então, ele ainda não é próprio. Então, assim, são os impostos, né, é a questão do que eu pago todo mês, os gastos, né, gerados todo mês, que tem que ter todo mês estaria, as contas, elas chegam. E a questão também, assim, de estar sendo, a minha marca está sendo vista, né, está sendo reconhecida. Essa é uma dificuldade. O futuro da Chiquinha Chique, eu vejo, assim, uma loja bem grande, Chiquinha Chique. E aonde eu possa estar recebendo, vendo, assim, tendo a minha turma, né, meus funcionários, e, assim, eu voando bem alto. Aquela questão de estar enviando pra todo o Brasil, eu já faço isso, Chiquinha também já está nas Maldivas, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas aumentando a questão dos pedidos, e, assim, tendo a possibilidade de estar até em outros estados, não só aqui em Brasília. Que legal essa iniciativa da Fabiana, né? Ela já chegou a vender seus produtos para o exterior. Daqui a pouco, nós vamos conversar com a Gisele Flauzino, gestora empresarial. Ela vai fazer uma análise sobre a Chiquinha Chique. Então, não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o programa Atelier de Negócios. Há pouco, nós conhecemos a Chiquinha Chique, uma loja especializada em acessórios como laços e tiaras voltados para o público infantil. Quem conversa com a gente agora é a Gisele Flauzino, que é gestora empresarial. Oi, Gisele, seja muito bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, Gisele. Gisele, a Fabiana, você viu aí na história, ela tomou coragem e decidiu empreender em algo que ela amou de paixão. Porém, ainda não conquistou a independência financeira. O que está faltando para a Fabiana dar esse pulo na vida dela? Então, normalmente, o que faltam para os empreendedores, principalmente, que começam assim a empreender artesanalmente, que vê uma amiga e começa a fazer laços, enfim, que foi no caso da Fabiana, um planejamento. Então, quando você não tem um planejamento, você não tem um fluxo de caixa, você acaba misturando dinheiro, tanto dinheiro que seria para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, isso torna um desafio maior para o empreendedor conseguir o crescimento adequado no tempo certo. Hoje, nós sabemos que tem uns desafios aí no empreendedorismo. A Fabiana foi muito corajosa, ela já deu o primeiro passo, mas esse planejamento, principalmente, o planejamento financeiro é extremamente importante e também saber onde ela quer estar daqui a um ano, daqui a dois anos. Então, o planejamento é crucial, assim, é importantíssimo. E é importante, então, fazer esse planejamento antes mesmo da abertura do negócio? Exatamente. Fazer um cronograma, né, de tudo que vai precisar, material, dos fornecedores, ela já tem, já trabalha com os fornecedores aí de Brasília e da região. Sempre é bom ficar fazendo as cotações, ser parceiro do fornecedor, ver os melhores preços, as promoções. Isso é totalmente importante para o negócio ser saudável. E falando um pouquinho agora das redes sociais, da importância das redes sociais, para quem trabalha nesse segmento, segundo a Fabiana, as postagens dela são diárias, né? Todo dia ela posta. Qual a dica que você daria nesse sentido para ela? O ideal é fazer realmente postagens diárias e humanizadas para atrair mais clientes? Exatamente. Esse que é o... É importante, né? Fazer as postagens diariamente, fazer a programação das promoções do mês já, datas comemorativas também, não pode esquecer, já se programar da data comemorativa, qual vai ser a promoção, qual vai ser a campanha, ter muita conexão com o público, ser muito humanizado, principalmente em coisas artesanais, mostrar fazendo o passo a passo para se conectar com o público dela e para a rede social dela ir crescendo. Nós sabemos que hoje o digital está muito forte e essa conexão com o público-alvo dela é importantíssimo. Sim, principalmente para quem trabalha hoje com artesanato, com essas coisas mais manuais, trabalhos mais manuais, é importantíssimo estar na rede social, que é uma vitrine do negócio, né? Exatamente. E mostrar, assim, cada detalhe, porque, assim, o processo da criação, a Fabiana é ela que cria, ela que desenvolve, então, assim, esse processo é muito rico e valoriza muito, né? O público-alvo, os clientes vão entender o trabalho que dá a Tiara para fazer, então, isso, trabalho manual hoje, artesanato, precisa ser muito valorizado. E nunca vai existir um igual ao outro, sempre são produtos, assim, muito próximos, parecidos, mas um laço nunca vai ser exatamente igual ao outro. E isso que enriquece o produto. Além da gente já sair do boca a boca, na verdade, que também é um outro meio aí que a Fabiana, ela utiliza para atrair mais clientes, que outro meio a Fabiana poderia também estar utilizando além desses dois? A Fabiana também tem a opção de fazer parcerias, né? Quais são os lugares que usam laço, que tem meninas, ela pode ir em escola de balé, escola de dança para criança e fazer parcerias com esse lugar. Locais que vêm de roupa feminina, roupa infantil, então, ela pode até sugerir fazer uma... deixar o produto dela lá, ver como funciona, fazer uma negociação para ver, para ser um ganha-ganha tanto para ela como para o outro empreendedor. Então, essa é mais uma opção para ela conseguir crescer, expandir o negócio dela, ser mais vista e conhecida. Isso vai fazer com que a marca dela seja mais... seja vista. Então, isso vai trazer valor à marca e vai... assim, isso é um dos caminhos para que ela possa crescer também. Colocar os produtos dela em locais que façam sentido, né? escola de criança pode fazer uma apresentação na escola, né? As mães gostam muito, não tem uma mãe que veja um laço e não queira comprar. Eu sou avó quando vejo alguma coisa, algum lacinho para minha neta, eu já compro ali, principalmente se for manual, independente do valor, porque eu sei que vai ser diferente. E as mulheres querem exclusividade e mãe quer exclusividade para a filha. Então, esse é um diferencial que ela já tem, que é muito forte, artesanato, é um diferencial, é exclusivo. Então, só falta mesmo ela abrangir, né? O negócio dela. Então, com essas parcerias estratégicas, ela vai ter uma visualização maior da marca dela. E no começo do negócio, a Fabiana, ela recebeu uma grande encomenda para o exterior, para um resort das Maldivas, né? Ela pode explorar também esse fato para ganhar mais clientes, Gisele? Com certeza, isso já é um baita diferencial, né? Vendeu para o exterior, para Maldivas, ela pode usar isso sempre nas redes sociais, ela pode fazer lives contando a história, para onde foi, foto, né? Foto do pedido, né? Buscar também, inclusive, ela pode buscar em bufês, que fazem festa de criança, para presentear os convidados com a tiara. Então, assim, existem infinitas possibilidades. e ela pode usar essa experiência que ela teve, que, assim, vai ser super valorizada e contar sempre para as clientes dela usar, sempre colocar na rede social, né? Contando as histórias, fazer um storytelling, né? E contando como foi, como ela se sentiu, a entrega, né? A satisfação. Então, é importante, não só para as clientes, quanto para as pessoas que ela pode também vender pedidos maiores, né? E isso acaba atraindo também aqueles clientes que já moram fora do Brasil? Com certeza! Ela pode fazer aí um marketing digital, porque o marketing digital não tem limites, né? Ela pode fazer um marketing digital para fora, escolher os países que ela quer e começar essa divulgação também. Existem alguns grupos de brasileiros, que moram fora e eles fazem aqueles grupinhos, dá para você também, dá para ela postar, né? Que vem do Brasil, que é diferenciado, e os brasileiros quando vão morar fora e já tem um tempo lá que já acostumaram, eles sentem saudade do Brasil, querem as coisas do Brasil e com certeza vai ser um sucesso se ela apostar nisso. É mais uma frente para ela trabalhar. Olha que essa dica é bem interessante, hein, Gisele? Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer a sua participação e as dicas que você deu não só para a Fabiana, mas também para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço. E o programa Ateliê de Negócios fica por aqui, mas semana que vem tem mais e eu espero você, viu? Até lá! Até lá!